Boa noite, gente. Hoje é meu aniversário, então eu vim mostrar pra vocês uma decoraçãozinha simples que eu fiz em casa. Mandei fazer um bolo, tá vendo? Que lindo ficou esse bolo. Mandei fazer esse aqui também, ó. Coloquei aqui em volta. Que gracinha que ficou. Aqui é minha mesa de jantar, né? Que eu já tenho da sala. Veio que peguei essa vasilhinha de vidro branca e coloquei meus peperomes que já tinha, né? Esse arranjozinho natural de peperome pra combinar com o pezinho branco do bolo, tá vendo? Aí aqui também coloquei um porta-vela, olha aqui, um porta-vela. Coloquei espérolazinha. E aqui aquele vasinho que eu tenho, pezinho com peperome na água, coloquei aqui. Coloquei um de cada lado. Eu coloquei esse aqui e do outro lado eu coloquei também. Olha que lindo ficou também. Coloquei de dois lados, tá vendo? Esse aqui, mesma coisa. Embaixo da mesa eu coloquei minhas zanicucas, tá vendo? Coloquei aqui embaixo. Minhas zanicucas embaixo da mesa. Aqui também agora, essa bola também linda que eu ganhei. Minha filha que trouxe pra mim. Daí ela faz 60. Também muito linda. Linda a bola. Olha que linda. Linda, né? Embaixo também tem o pezinho dela. Ela é... Fica em pezinho, olha que graça. Tá vendo, gente? Tinha uma coisa aqui, quando passei em branco. E o que eu tinha em casa eu fui decorando só o bolo e as bolas que eu comprei. O resto, tudo que eu já tinha em casa, entendeu? A mesa. Aí eu fiquei aqui na minha sala, tirei as cadeiras da sala e arrumei a mesa. Tá vendo como ficou uma graça? Então, gente, isso é mais um meio que eu trouxe aqui pro canal pra vocês. Se vocês gostaram da dica, vão lá e dão like. Lembrando sempre que todo dia eu coloco um videozinho no canal. Das minhas ideias que eu vou tendo, vou passando pra vocês aqui no canal, tá bom? Quem não se inscreveu, se inscreve no meu canal, tá bom? E até a próxima dica pra vocês. Beijinhos! Tchau, 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 tchau.